O que é estes bichos? Portanto, é uma data de bichos preguiçosos que se fazem nas beiras muito estranhas. E que deviam estar com frio, mas aqueles que não estão a estar dormindo. E está no beiro tradicional. E logo um está alto atrás, felizmente não está atrapado. E depois a ponte está para além, algo de mostrar as boas. Depressão.